olá galerinha do canal casal chicletinho eu sou torre hoje estamos aqui para fazer um desafio lançar um desafio a vocês é o desafio do coisas que poucas pessoas conseguem fazer vamos lá vamos fazer essa brincadeirinha esse desafio aí vocês também tentem fazer em casa queria ver a cara de vocês aí do outro lado do outro lado tentando fazer essas brincadeiras esse desafio que a gente vai fazer aqui poucas pessoas conseguem roda a vinheta então o primeiro desafio tocar o cotovelo com a língua será que alguém consegue aí tocar eu acho que eu não acho que não acho que eu não consigo não consigo não será que alguém conseguiu acho que é alguém que tem a língua de antes deve conseguir a 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 quinta coisa fazer cócegas em si mesmo acho que não rola não a gente não consegue para para eu acho que não rola não rola mexer as orelhas ah não consigo mexer sobrancelha vou conseguir mexer a orelha ah vai não vai não vai não vai não vai não enrolar a língua enrolar a língua não 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 as pessoas conseguem também como é se aproxima aí a câmera como eu vou te ver aham você virou ela aham aham ela está virando assim a sua língua aham ah olha pra mim ah 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 a mão direita você vai pegar na sua orelha direita mas não é por aqui não mão direita você vai voltar aqui pelo pescoço sem auxílio de mão assim para empurrar para pegar na outra orelha na orelha esquerda do outro lado aqui ó vou me posicionar aqui ah estou pegando uma não sem auxílio é sem auxílio ah ah ai mostra só estou descendo a ponta acho que eu consigo apontar não não peguei ó ai conseguiu vai mas só consegui queremos agradecer também pelas curtidas pelos inscritos os amigos aí que estão ajudando o pessoal todo aí vocês galerinha Lembrando, galera, também, comentem aí se vocês conseguiram fazer, viu? Aí no vídeo, aí embaixo, comente se conseguiu, qual conseguiu, e qual outro desafio que vocês podem lançar pra gente também, pra gente estar aqui também tentando fazer, entendeu? Pra estar apostando pra vocês aí, pra vocês verem se a gente conseguiu fazer ou não. Tá bom, galerinha? Não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever, de compartilhar esse vídeo da gente aí, tá bom? E obrigado por estar assistindo nossos vídeos, e a cada dia a gente vai estar procurando aprimorar mais, melhorar mais, tá bom? Pra vocês, é assim mesmo, no início tudo devagarzinho, tá bom? Obrigada. Beijão, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Fui!